Oé meus amigos, primeiro pirarucu aí da Lagoa do Barro Alto, vocês diziam que não tinha pirarucu no Barro Alto, aí ó Como é que, tamanho dos bichão aqui, a chibata de pirarucu Vocês que me seguem aí na página, Barro Alto tem de tudo, TV tem de tudo É esses aqui, esse aqui tá com a Semana Santa garantida, viu Pode tá sem medo, despreocupado que ele daqui tá com a Semana Santa garantida Obrigado